Música Senerte se hú subautor justiça, ato processa emasiranebe, responsabiliza rohaxolok. Lihirakne, ato ou se vice-sefe bancada senerte, patrocine Fernandes e o meufu com o Parlamento Nacional. Ter patrocino se senerte ucun e a governação termine, se for prioridade liu, basa idama, comunidade precisa, liu liu, conababemos, estrada e rigação no seloctan. Conabar o axolok, senerte se hú suba órgão justiça, ato processa emasiranebe, responsabiliza processo rohanerasic. Senerte se hú suba autor justiça, ato processa emasiranebe. Envolve aí o processo rohaxolok, nenha, ato responsabiliza, prejuízo bote, nenha, mas o Estado lá continua o processo. Né, bê, agora nós temos governos e da mãe, nem a responsabilidade, a tu continuar o processo. A governação da mãe, a 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 mãe, Presidente da Autoridade de Raiwá, se o governo nem mandato remata, a governação tem que continuar o programa. Não tem interesse para o povo não tem futuro. Então, se o governo não tem programado, não tem continuo. Então, se o governo não tem continuidade para programar. Ainda não tem continuidade para programar. Então, não tem continuidade para programar. Então, não tem continuidade para programar. Zemi Fernandes, Zem dos Santos, Jemen.